Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra, a mãe pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não, vai, vai, vai. É com essa querida frase do El Chan que eu começo o vídeo de hoje. Então vamos lá. O que vai ser o vídeo de hoje? É do mais um vídeo você reclamando do jogo e continuando a jogar? Sim, porque o canal chama Bennett é Contipiro. Então o canal é meu. Se o canal fosse seu, você faria o vídeo do jeito que você quisesse. Mas o canal é meu, então eu faço o que eu quero, você entendeu? Ler o nome do canal, tá escrito seu nome? Exatamente. Então hoje eu vou fazer uma reclamação aqui. As minhas reclamações não são sem fundamento, você entendeu? Ah, Edu, você vai usar o Bennett com o Nuvilete? O meu Nuvilete dá dano, meu querido. Eu não preciso montar uma comp direita pra ele. Ele dá dano sozinho, você entendeu? Quando o boneco é muito bom, ele não precisa de todos os suportes. Se você precisa de todos os suportes que a compre certinha, é porque o teu boneco é bucha, entendeu? Então a reclamação de hoje vai ser sobre os boss semanais. Eu tô anotando todos os comentários do pessoal que comenta das minhas reclamações, pra ver se tá acontecendo o mesmo com eles. Porque eu vou abrir uma petição, tô juntando vários advogados, todos que moram lá na Flórida, Estados Unidos, pra gente fazer uma petição contra miroio. Porque isso tá acontecendo com todo mundo, isso aí é uso, capião, venda casada, latrocínio, tigrinho, tem todas essas coisas assim, então ela vai processar miroio, você entendeu? Então, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Vou dizer pra vocês. Galera, eu simplesmente pego um protótipo de arma em boss semanal, fazendo os três boss semanais toda semana, um protótipo por ano. Eu pego um solvente por mês e olhe lá. Eu acho isso muito errado. Porque eu quero ter uma arma free to play. Eu quero me sentir igual um pobre quando ganha um protótipo e faz uma arma free to play do ferreiro, você entendeu? Eu quero ter a sensação que os pobres têm, entendeu? Então, eu tô muito chateado com a miroio. Cadê a senhora? Caramba, você quer atrapalhar meu vídeo, cara? Meu Deus do céu, velho. Eu não aguento a porra de um ataque que tá querendo atrapalhar meu vídeo ou sua patética. Você morre com um sopro, seu saco de cocô. Você é um saco de cocô bem fedido e feroz. Ganhei aqui uma resina. Opa! Ai, sim. Eu sou free to play, né? Eu não compro um passe, né, gente? Então, simplesmente, o vídeo de hoje é pra reclamar disso, você entendeu? Eu já não aguento mais fazer os boss semanais. Eu não coletei? Não coletei, porque eu já havia coletado os outros. Eu já não aguento mais fazer os boss semanais. Vai passar raiva, gente. Chega! Não dou conta mais, não, pô. É todo boss semanal. Só vem porcaria, 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 porcaria. Eu não dou conta, cara. Porra! Eu não sei. Eu preciso dos solventes pra converter os itens. Porque, geralmente, eu sempre pego o que eu não preciso, você entendeu? E aí, simplesmente, não vem solvente o protótipo de juro. Quem assiste minhas lives não me deixa eu mentir. Vem um a cada ano. Eu acho isso uma puta falta de sacanagem comigo, você entendeu? Nem quando o restart veio aqui na minha cidade, que cancelou o show no dia, assim, foi na minha cidade. Eu estava lá, de calça colorida, você entendeu? Louco pra cantar, eu vou te esperar e nem você eu vou sentar, você entendeu? Eu estava lá esperando pra cantar a música, pô. E aí, simplesmente, eles não vieram, me deixaram no limbo aqui, você entendeu? E eu fiquei muito, mas... Pra que você fica correndo sua vaca? Pra que você fica correndo sua vaca se você não aguenta um ataque? Sua vaca! É... E é isso daí, cara. Simplesmente, o vídeo que eu tenho pra reclamar é sobre os boss semanais. Eu faço esses vídeos de reclamações e vocês pensam que não. Mas eu olho os comentários, eu tenho tabelas no Excel de pessoas que estão reclamando dos mesmos problemas que eu tenho. E se essa tabela, caso, ultrapasse os 70%, é porque tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa sendo manipulada por trás do Genshin e eu vou provar. Eu vou provar e como eu disse, eu tenho uma seita de advogados na Califórnia. Você entendeu? E nós vamos lutar contra essa empresa safada. Porque não é possível que isso só aconteça comigo, cara. Não é possível. Eu... Por isso que eu necessito do comentário de vocês. Ah, você tá pedindo um comentário nosso pra engajamento. Sim, eu tenho conta pra pagar. Você acha que é fácil ter uma moto que faz 2km com 1 litro? Sim, minha CBR 1000 remapeada gasta 2km pra consumir 1 litro de gasolina. É foda. Vocês acham que é fácil ficar abastecendo ela toda hora? Não é. São 192 cavalos de potência. Porque ela é remapeada. A injeção dela foi toda refeita pra ela ter mais potência. Só o escapamento da minha moto vale 12 mil reais. Você entendeu? Não é qualquer pochanga aí, né? Você entendeu? Então eu preciso também do comentário de vocês pra conseguir abastecer minha moto, né? Você acha que é fácil? Eu ando só a 100km por hora porque eu respeito as leis de trânsito. Eu sou um cara consciente. Mas mesmo assim, andando a 100km em primeira, consome muita gasolina. Você entendeu? Eu gosto de andar em primeira pro pessoal sentir um ronco no motor. Gasguei aqui, mano. Tenho que parar de fumar. Eu acho que vai dar gripe em mim. Meu nariz se é entupindo, cara. Ele não tava assim antes. Alguém passou a gripe pra mim. Então é isso, véi. E o vídeo de hoje é pra reclamar sobre isso. E eu preciso do auxílio de vocês pra mim montar minhas tabelas no Excel. Tá acontecendo isso com vocês? Se os problemas que eu mencionei que tá acontecendo comigo, eu tenho como provar. Eu tenho vídeos, eu tenho lives de mais de 19 horas que eu jogo Genshin por dia. Porque tem muita coisa pra fazer no Genshin. Se você é RC100 e fala que não tem nada pra fazer, você é um sem caráter. Porque tem muita coisa. Olha só. Olha que paisagem linda. Dá pra me tirar uma foto dessa paisagem. Que maravilhosa. Você entendeu? Então tem sim o que fazer. Você não faz porque você é vagabundo. Entendeu? Vagabundo. Então é isso aí. Eu quero saber de vocês. Como que tá o farm de boss semanais de vocês? Tá legal? Não tá? Tá zoado? Pelo menos o meu tá, né, mano? E eu não aceito ser desprivilegiado por esse jogo safado. Sua Clotilde tá full? Não. Tá level 76. Tem que acabar de pó o talento. Não tá de arma assinatura também? Vou fazer o quê? Mas eu não vou pegar porque eu percebi que a arma assinatura dela pra mim é irrelevante. Olha como que ela fica mais gostosa assim. É um tesão, cara. E sim, a Clorinde, eu falei na via? Devo ter falado. Mas eu confundo. A Clorinde é minha namorada. Se as menininhas falam que o Jimin do BTS é o namorado delas, então a Clorinde é minha namorada. E vocês aceitem seus chifrudos. Ela é só minha. E de ninguém mais. Então é isso. O vídeo era só pra reclamar de novo porque o Genshin não tem conteúdo. O que basta pra mim é reclamar. Eu sei que vocês gostam de ver eu reclamando, né? Porque senão a vida fica sem graça sem reclamar, né? Se reclamar fosse ruim, era pago, né? Já que é de graça, vamos reclamar.